Música Ei, avante mocidade, vamos por Jesus lutar. A peleja é gloriosa, Deus nos há de auxiliar. Ei, avante, ó camaradas, de olhos postos em Jesus. Caminhemos destemidos, avancemos para a luz. Por Jesus, conselho santo, vinde, ó jovens, combater. A mensagem do Evangelho, proclamai até morrer. Ei, avante mocidade, nunca, nunca recuar. No caminho reto e santo, ei, ó jovens, avança. Ei, avante, ó camaradas, sou em tais como um clarim. As palavras do convite, vinde todos, vinde a mim. Por Jesus, conselho santo, vinde, ó jovens, combater. A mensagem do Evangelho, proclamai até morrer. Ei, avante mocidade, confiando no Senhor. Onde a fé ninguém vacila, haja a vida, a luz vigor. Ei, avante, ó camaradas, sempre unidos a lutar. Sempre unidos na esperança, sempre unidos a avançar. Por Jesus, conselho santo, vinde, ó jovens, combater. A mensagem do Evangelho, proclamai até morrer.